Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um Dois Toques, depois final de semana, aí com jogos da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro. O Inter, no sábado, olha, conseguiu a sua primeira vitória, iria completar um ano, aí, sem vitória, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Com o time reserva, venceu o Fortaleza. E o Grêmio, logo depois, num aperitivo, né, porque tem mais, Grêmio e Palmeiras, ficou no empate em 1x1 pelo Campeonato Brasileiro. Mas é semana agora decisiva para a dupla Grenal em termos de Libertadores da América. E começa aí o mata-mata pelas quartas de final. Amanhã, tem de novo, né, agora com o time de titulares, Grêmio e Palmeiras. E na quarta-feira, o Internacional contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, o animadíssimo Darcy Filho. Animadíssimo? Muito animado, muito animado. Ah, que maravilha. Animadíssimo para a dupla Grenal também, aí, no meio da semana? Não aconteceu para o Grêmio o melhor resultado que poderia ter acontecido. Foi empatar em casa, primeiro jogo. Para não repetir o que ocorreu com o Flamengo lá atrás, há um ou dois anos. Então, acho que foi legal. E o Internacional está bem, porque o Flamengo está cheio de graças. O Flamengo fez quatro no Vasco da Gama. Está cheio de graças. Bem faceiro, bem faceiro. Isso me serve. Está certo. Antônio Bavareso também? Bom, que teve a formatura da filha, agora oficialmente, né? É a nossa colega. Parabéns. Que maravilha. Muito amor, muito amor. Que maravilha. Muito amor. Também animadíssimo para a dupla? Estou animado, estou animado. Acho que vai ser difícil a parada, mas acho que a dupla Grenal tem condições de passar tranquilamente. E aqui, hoje, estamos aqui de par de vaso. O polêmico e reverente Anjo Garbácio parece que combinaram. Darcy Filho é uniforme? O que que é? Olha, compramos na mesma liquidação. Leva dois, paga um, entendeu? Que maravilha. Que maravilha. Eu falei com o Garbácio, que outro dia tinha me dito, aquele dia tu foi com uma camisa vermelha e o Cadu foi também. Então, hoje, eu estou fazendo uma outra dupla com o Garbácio. Eu estou escoltado, viu? Eu também, assim, de caminhão. Tem um escopo. Para quem puder imaginar. Não, tu está fardado disso. E escoltado. Não, tu está pronto para ir para a guerra. Para quem puder imaginar, não são gêmeos, tá? Não são gêmeos. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas, para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma ressoura multimídia, multiplataforma. Então, você nos assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, pelas nossas plataformas digitais. No YouTube, no Twitter, no site, no Facebook. No Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta. E também compartilhando com os seus amigos. É importante que você compartilhe com os seus grupos, pedindo que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É mais um aninho no ar, né? Uma história genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. É só você digitar a RDC TV digital em qualquer uma das plataformas, você tem ao vivo, onde é, toda a nossa programação. É o nosso WhatsApp também, para você interagir conosco, né? O 999-339894, 51 Código Diário. Você agenda aí, né? Repetindo, 51 Código Diário, 999-339894, para você também mandar a sua mensagem. Deixa eu também colocar o meu Instagram aí, Cadu Oliveira Dois Toques, para você também participar, mandando a sua mensagem aí, passando a seguir pelo meu Instagram. Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para a Címbio Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Mas aos 65 anos, nossa força e tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então, esse é o caminho certo, para você e para a sua família ter a segurança que o GBUX lhe proporciona. Bom, tivemos um aperitivo aí no sábado, esse Grêmio e Palmeiras, que vamos repetir amanhã, né? Também na Arena, o mesmo local. Palmeiras, inclusive, chegou, nem viajou, evidentemente, ficou aqui. E a gente já está acompanhando até os melhores momentos da partida do sábado, né? O Filipão já treinou, portões fechados aí, novidade, é outro time. Mas significa alguma coisa esse jogo de sábado em relação ao jogo de amanhã? Nada? Não. Os dois times vão jogar como... Claro que o Grêmio vai ter outra escalação completamente diferente daquela. E o Palmeiras também. Sim, mas o Palmeiras menos, em termos de número de jogadores. O Palmeiras terminou com o Marcos Rocha, os dois zagueiros titulares, o Dudu, que me ajuda aí, o goleiro, né? E acho que o Bruno Henrique entrou também no final. Dois jogadores. Com dois jogadores. Titulares começaram o jogo, definiu, com dois jogadores. O Dudu e o outro. O goleiro. Não, e os zagueiros também. O Gustavo Gomes é titular. Ah, é titular. E o goleiro. Então são três. Mas, enfim, eu acho que é outro jogo. Mas é que o Palmeiras se dá e se dá. Mas a característica vai ser a mesma. É o Grêmio com a bola e o Palmeiras no contra-ataque. Só que, o que eu tenho sustentado, inclusive, conversando com amigos, é que o Palmeiras, esse Palmeiras, não talvez outros Palmeiras, mas esse, desse ano, aceita a pressão. É um time que ele não tem a mesma eficiência que já teve, principalmente no ano passado, em alguns momentos e tal. Então, quando ele é muito pressionado, ele sente a pressão. Como aconteceu no primeiro jogo contra o Boca, lá no ano passado, no final do ano passado. E esse ano, em vários momentos, o Palmeiras pressionado, ele acabou não conseguindo. E quando sai atrás do placar, então, ele não tem nenhuma virada até hoje no campeonato, nessa temporada. A compensação ficou um ano sem perder, quer dizer, acho que é um adversário muito difícil, muito competente, muito... E o Grêmio como time, como 11 contra 11, eu acho o Grêmio melhor. O Grêmio melhor. No contexto, eu pensei que o Beto estava falando comigo. Não. O contexto, o contexto, sim, no contexto de jogadores, o número de jogadores reposição de pés, aí o Palmeiras é melhor. Não, não tem nem dúvida, individualmente o Palmeiras é melhor. Eu acho que, tecnicamente, o Grêmio, com a bola nos pés, é mais time do que o Palmeiras. Se for o Grêmio que foi contra o Atlético Paranaense. Sim, bem claro. E o Grêmio que vem crescendo, porque agora, inclusive, com exceção de um homem na frente da área, que seria o Michel, o Grêmio está com o time mais ou menos ajustado e com todos os titulares para jogar. E o Filipão é treinador tipo futebol gaúcho, ou seja, que eu digo de futebol gaúcho, daqueles times do interior. Ele joga retrancado para sair no contra-ataque. E este é o maior cuidado que o time do Grêmio tem que tomar. Não é bem assim. É esse o maior cuidado. Não é bem assim, Garbazzo. O Garbazzo tem razão contra o Inter, no jogo daqui, estou falando. Claro que o Palmeiras... Mas aí ele veio com uma vantagem. É isso que eu ia dizer, o Palmeiras já tinha uma vantagem. Mas é que o time do Palmeiras é para isso. Ele é formado para isso. O treinador é feito para isso. Sim, o time pragmático. Você tem que... Porque o treinador tem que ser contratado para trabalhar. Eu acho uma graça agora, por exemplo, hoje dispensaram o Fernando Diniz, né? Sim. Não, porque ele, porque o Fluminense... Não, velho. Treinador é como jogador. É contratado para se adequar aos problemas do clube e resolvê-los. Quando ele não se, segundo alguns, adequa, acontece o que aconteceu com o Fernando Diniz, entendeu? Não para e não... Joga bonito, mas não ganhou. Isso não interessa. Para o clube, para o clube, para o torcedor, o que interessa é o treinador que ganha. Não interessa se ganha de meio a zero. O Internacional foi campeão... E essa é a proposta do Palmeiras. O Internacional foi campeão invicto brasileiro e alguns dos principais clubes do Brasil não participaram, não interessa. Foi campeão. O Grêmio foi lá campeão com o Enio Andrade, também da mesma forma, não interessa a base do contra-ataque. Eu não sei qual é o pensamento de vocês, mas eu ainda sou adepto daquele, com o melhor que seja a zaga, e a zaga do Grêmio andou sofrendo em alguns momentos, eu sou ainda adepto daquele centro-médio na frente da zaga. E eu não vejo que o Grêmio tem essa figura. Porque o Grêmio tem jogadores que saem. Maicon, o Mateuzinho sai, o Jean-Pierre sai. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Matheus até saiu, mas ele ficou de volante. Quem jogou de meia foi o Maicon. Mas ele gira muito. Não, não. Ele não guarda muita posição. Mas naquele jogo, como disse o Cadu, bem lembrado, e o Darcy, naquele jogo o Grêmio teve uma atitude que, se ele conseguir repetir amanhã, mesmo considerando que o Palmeiras é muito melhor do que o Atlético Paranaense como individualidade e como time, ainda acho que o Grêmio pode ter uma vantagem. Porque o que eu vejo dentro, primeiro, como time, eu concordo totalmente com o Darcy, que como time o Grêmio é melhor. Como time, não individualmente. Mas, mesmo individualmente, o Grêmio tem, eu diria, dois jogadores desequilibrantes, assim, do meio para frente, assim, para tu gerar uma vitória, que é o Jean-Pierre e o Everton. São os jogadores... O Jean-Pierre, ele pode, às vezes, estar escondido no jogo, ele acha um passe que é improvável. E o Everton, na individualidade, no drible, eu vejo que o Palmeiras, por exemplo, tem o Dudu e os outros são melhores que os do Grêmio, mas nenhum é desequilibrante, na minha opinião, o Milde. Nem o Lucas, nem aquele que veio do Fluminense, como é, o Scarpa, o Scarpa, não tem um grande meio-campista que enfia uma bola, não tem... Tem o Zé Rafael, todos são ótimos. São carregadores de bola. É que não tem um jogador de bola. São carregadores de bola. São carregadores de bola que não tem ruim também, né? É claro, mas não tem um pensante. Não é o cara que é com um drible desequilibrante. Isso, isso. Ele entra com o Cebolinha, entra e dá dois, três. Isso. Como o Jean-Pierre. A última sacanagem que eu acho que fazem com o Jean-Pierre é dizer que ele se desliga do jogo que nem o Luan. Pô, o Jean-Pierre não merece isso. Mas a questão do volante que eu vejo é a seguinte, o volante, ele não pode ser baixinho. Ele, tendo habilidade, como tem o Matheus Felipe, ele até resolve aquele problema ali. Mas ele tem que ser grande. Agora, tu ter dois, como o Grêmio propôs uma vez, jogar com dois baixinhos, não dá certo. Não, não, dois baixinhos também não dá certo. Não, e Michel e Michael muito lento. Agora, com o Matheus e o Michel, aí um outro... Até com o Matheus e esse menino que veio do Boa aí. Ah, o do Boa, o Tassiando. Ou quem sabe o Michael não saia muito. O Michael ser o elemento que ele tem um poder de marcação, ele ficar mais recuado e deixar o Matheus Henrique circular da mesma maneira que ele circulou contra o Atlético Paranense. Porque ele foi a grande figura. Mas eu acho que o Grêmio vai jogar igual. Então, o Michael foi o meia... O que que aconteceu? Ele atraiu a marcação, o Lúcio Gonzalez e o outro... E aí ficou o Bruno, que era muito bom jogador, Bruno Guimarães, do Atlético Paranense, batendo direto com o Matheus Henrique. Aí, digamos assim, como disse o treinador mesmo, o Thiago, foi uma vitória pessoal. O Matheus jogou melhor que o Bruno, ponto. Pode ser que no jogo de volta aconteça o contrário. Mas eles bateram um com o outro e é o que o Grêmio propôs naquele jogo, no caso, o Renato. É que o Grêmio, da forma que joga, o Renato, ele não impede que os seus jogadores violem as suas características. Então, o Michael é esse jogador, bota o pé em cima da bola, dá o passe longo, vem e tal. O Matheus é aquele jogador, é o mais formiguinho, que mais se vira, o que é capaz de dar um drible e gira, vem aqui e está em todo... Então, o Grêmio forma a sua equipe dessa maneira. Para explorar as características dos seus jogadores. E eu acredito que fazendo assim, ele não se arrepende, o Renato. Agora, se o André vir num crescente, quer dizer, nós não podemos tirar uma dedução rápida do André. Mas se o André vir num crescente e se posicionar como aquele goleador, eu acredito que o ataque do Grêmio é um ataque bom. Porque o Alisson tem se mostrado um bom jogador. Se o André for o centroavante, que vai lá e vai complementar, e mais o Cebolinha, eu acho que é um baita no atalho. Mas ele não joga amanhã. O que eu vejo é o seguinte, o que eu vejo é o seguinte... Quem não joga? O Everton? Não, isso é a Copa do Brasil. Está punido pelo segundo jogo ou pelo Atlético-Uranaense. Certo, certo. O que eu vejo no time do Grêmio é que eu entendo que o Tardelli precisava arrumar um lugar nesse time. Por uma simples razão, para esse jogo, o Palmeiras. Não sei como é que tu ia fazer isso aí, porque ele é um jogador alto. E o Palmeiras é um time alto, é um time da bola aérea, da imposição. Então, tirou o Alisson. Muito bom. Bola aérea é muito bom. Então, é o único lugar que tem para ele. Bora um pouquinho. O Renato não vai mudar. Não, e o Alisson não vai mudar. Não, e o Alisson não vai mudar. Então, não dá para encaixar. Não, que o Grêmio não vai mudar, eu sei. Não, mas não pode, não tem lugar. Eu estou dizendo, eu arrumaria um lugar para o Jardelli. Só se tira o André, o Marco, mas não pode. Ok, então, pela questão da estatura. Porque este será um dos problemas do Grêmio no jogo de amanhã. O tamanho do time do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito alto. Então, amanhã, este será o principal problema do Grêmio. Um escanteio, por exemplo, só complementando o que o Darcy está dizendo e concordando com ele. Embora eu ache também que, aliás, tem convicção que o Renato não vai mexer. Claro que não vai. Um escanteio amanhã é uma jogada, aliás, é uma jogada perigosa para os dois. Porque o Grêmio tem feito bastante gols de escanteio também. Então, cada escanteio por Palmeiras, eu que vou estar lá no estádio, aquele clima de tensão vai ver, entendeu? Porque, realmente, os caras são bons de bola. O Felipe Melo é um jogador. Mas o Grêmio também é bom de bola. O Grêmio também tem sido gols de bola. Mas qual é o problema da estatura se o ataque do Palmeiras não é um ataque de estatura? O problema é só no escanteio. Os dois zagueiros e o Felipe, não, claro. Não, só no escanteio. Mas o Grêmio também tem dois zagueiros. Nós temos que deixar uma coisa bem clara, né? Claro que foi um time reserva, mas o Grêmio joga da mesma maneira. Isso é posição do Renato, fora, em casa. A mais diferença ali foi a qualidade dos jogadores. É a qualidade. Mas é o que nós estamos falando. Mas o problema do Grêmio, está certo que o Grêmio é um time que se transforma em jogos de mata-mata, isso que aconteceu com o Atlético Paranaense, mas o Grêmio tem essa dificuldade da bola de área. O Grêmio não tem essa jogada da bola de área. Mas o Grêmio não joga assim. Tu está falando no ataque ou na defesa? Estou falando no ataque. Não, mas tu tem razão, mas o Grêmio não joga assim. Importante o Grêmio... Mas aquele gol que o André fez, o primeiro gol, aquele é gol de pelada, né? Aquilo é gol de pelada. Ah, do lançamento Everton. Aquilo é gol de pelada. Mas o gol do... Então tá, então, se tu quer comparar o gol do David... O gol do David Brasso foi um golaço pela... Mas ele, entre aspas, o que eu vou dizer tá, é gol de pelada. Não tinha ninguém marcando ele. Também. Então o Palmeiras também falha. Também, também. Não, claro que o futebol tem isso. Claro que ganhar jogo isso é fundamental. Mas a vitória, o desempenho do Grêmio, ele teve... Aquela história. A posse de bola que o Grêmio teve foi 70, 80% do jogo do Palmeiras. O primeiro tempo foi todo do Palmeiras. No segundo tempo é aquela estratégia do Filipão. Sai, mexe num contra-ataque, segura. Mas o Palmeiras tem isso. Se ele sofre um gol, ele volta a atacar. Só que tomou um gol no final do jogo. E pro Palmeiras sair daqui com empate, como foi no Sábio, ele fecha agora. Ele fecha agora. O Palmeiras falasse uma coisa. Tomou um gol, ele volta a atacar. Mas em nenhum jogo esse ano, esse ano, ele saiu... Que ele tomou um gol, ele conseguiu reverter. Ele não virou jogo e ele tomou empate e não conseguiu fazer o gol da vitória. Também, também. Então, claro que amanhã tem uma questão de regulamento, que é o saldo qualificado, né? Mas eu vou dizer uma coisa. É, tem o saldo... Não, eu vou dizer uma coisa. E como é que o Filipão joga com o regulamento sempre embaixo do braço? Mas eu não tô preocupado com isso aí. Eu acho que o Grêmio não tem que pensar nisso. O Grêmio tem que tentar ganhar o jogo. Não. Que nem fez com o Atlético Paranense. E se sair com 0x0... Ah, não é bom. Ninguém vai dizer que 0x0 é bom. Mas também não é um resultado. O Grêmio já empatou em 2x2 com... Não. O Grêmio tem história de ter resultados... Não significa que eu não posso... Em casa... A gente falou no Renato. Vamos ver o que o Renato falou depois do jogo sobre o Palmeiras. No momento que eles têm 3 oportunidades, eles sempre guardam 1. E é lógico que a gente vai tomar todos os nossos cuidados. Mas pode ter certeza que o Palmeiras também vai tomar bastante cuidado com a equipe do Grêmio. São duas grandes equipes. É um duelo do futebol brasileiro. E é um clássico do futebol brasileiro pelo tamanho dos clubes, das torcidas. Tanto o Grêmio como o Palmeiras, qualquer um pode passar para a próxima fase. Mas pode ter certeza que nós vamos ter muitas emoções nesses 180 minutos. Terça aqui e na outra terça lá. Pode ter certeza que, digamos assim, haja coração, né? A gente sabe que tem o gol qualificado. A gente vai procurar evitar. Mas também depois a gente joga em São Paulo. Mas vamos pensar antes nesses primeiros 90 minutos aqui na próxima terça-feira. Está certo, Renato. É a música do Roberto Carlos. Muitas emoções. Não tenha dúvida. E até porque, como o Alvarez falou, na Libertadores tem um gol qualificado que não se tem mais na Copa do Brasil. Então é aquela história. O Palmeiras aqui um pouco se perde por 2x1. É fundamental. O Grêmio não sofre gol também. E agora não sofre gol. Entre os grandes, entre os grandes, entre os grandes, você pode empatar em casa e até perder de 1x0. Entre grandes, concordo. Mas aqui não. Quando são desiguais, as forças são desiguais, aí não tem chance. Não, gol qualificado, não. Não dá para perder em casa. Não. Não dá para levar gol em casa. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil empatando 2x2 com o Corinthians aqui no Olímpico. É que no jogo do mata ou morre, especialmente nesse aí do gol qualificado, o que não pode é ter erro. Errou é fatal. Mas eu vou dizer uma coisa, se tu comparar com o resultado que o Grêmio teve contra o Atlético Paranaense, foi espetacular. Agora, se o Grêmio, que eu acho muito difícil, mas o futebol tudo é possível, se o Grêmio consegue o mesmo resultado contra o Palmeiras, eu me atrevo a dizer aqui, o Grêmio está muito mais classificado contra o Palmeiras do que contra o Atlético, por uma simples razão, por causa do saldo qualificado. Porque contra o Atlético, um gol do Grêmio, eles continuam, se é 3x1, vai para os pênaltis. E contra o Palmeiras, não. Se o Grêmio ganhar de 2x0 e fizer um gol, meu amigo. Claro. Mas deixa eu ir na premissa daquela sempre afirmativa do Darcy, que sempre diz, para esse tipo de confronto, mata-mata, tem que ganhar em casa. Tem que ganhar em casa. Não pode nem ganhar em casa. Perder de 1x0 em casa é complicado. Mas sabe que eu estava pensando uma coisa? É muito complicado. Sabe que eu estava pensando uma coisa hoje? Eu estava pensando uma coisa, para a torcida Grenal, é muito interessante o que vai haver com o Grêmio e o Palmeiras, porque vai comparar logo em seguidinha do que passou na Copa do Brasil. Ou seja, vai comparar que o Internacional eliminou o Palmeiras e se acontece um desastre, o Grêmio não conseguiu o mesmo. É termo de comparação. Embora circunstância totalmente outra. Primeiro, o Grêmio vai jogar primeiro em casa, segundo a fora e segundo. não tinha gol qualificado o Palmeiras. Não tinha, claro. Mas vale a sacanagem. Vale a sacanagem. Não, sempre vai valendo. Mas o que vai caracterizar, esse jogo também foi. Até porque são dois ídolos, são dois vencedores no Grêmio, o Renato e o Filipão. E a gente teve esse aperitivo no sábado, mas é um jogo que não valesse nada, claro que valia. Mas no comparativo com esse jogo de amanhã, é outra história. Mas o Filipão também falou em relação a esse jogo aí. É interessante o que vai acontecer. Eu entendo que vocês podem estar fazendo uma pergunta sobre uma situação que foi falada, mas que não temos o mínimo de culpa, não temos o mínimo de interferência nem nada. Porque quando se joga no domingo para jogar na terça, aí não existe como jogar. Fluminense vai jogar, Corinthians vai jogar, não sei o que lá, a Sul-Americana, se eu não me engano. Então, alguém tinha que ser colocado para outra semana. E como nós jogávamos no domingo, parece-me que houve isso. Mas parece-me que houve também algum alarde de que o Palmeiras tinha solicitado. Não foi o Palmeiras, foi a CBF que trocou. É bom que se fale bem claramente, para que não fique uma dúvida. O Palmeiras não fez nada. O Palmeiras tem lá o calendário. Quando trocaram, trocaram por causa das 66 horas. As pessoas que falam, às vezes, têm que olhar um pouquinho o calendário dos outros equipes para poder dizer. Isso em relação, até porque o Grêmio teria feito um pedido à CBF, transferência no próximo final de semana, porque quando joga a terça... Mas o Grêmio está na dele, né, cara? Não, pediu. Mas aqui... O Filipão se referiu que não foi o Palmeiras que pediu. Não foi o Palmeiras. A CBF transferiu em função do Fluminense, que tem o jogo pela Sul-Americana. Essa é a reclamação, viu, Luiz Felipe Escolari. A reclamação que, especialmente, é que se faz em São Paulo, até pode ser essa aí. Mas aqui é a seguinte. É que a CBF, quando mudou o jogo do Palmeiras, já deveria mudar o jogo Grêmio-Palmeiras. Essa é a questão. Grêmio e Atlético. Atlético e Atlético. Mudou um, já muda o outro. Essa... Até isonomia, né? É, claro. Isso é que nem você querer exigir que o guerreiro vá pedir dispensa da seleção peruana. Não é o guerreiro que tem que pedir. Não se constrange o profissional. O internacional luta, mas a confederação, lá, é como a nossa aqui, elas têm... Elas são madrastas dos clubes de futebol. Segundo alguns filósofos, elas são padrastas dos clubes de futebol. Mas, Darcy, tu quer esperar o que da CBF? A CBF é o único... Não, não, mas no caso do... Ah, não, tá falando... Não, é o único país que data fica... Todos param quando tem data fica. Foi o que disse o cara... A CBF não para. Foi o que disse o cara lá da federação... Eu não tô... Sim, ainda toma corneta da seleção, da federação peruana. O que eu tenho que ver com isso? A minha posição é cobrar do guerreiro que ele vá pedir para não jogar. Você não pode cobrar isso do atleta, porque o erro não é dele. Ah, mas eu acho que tem alguém cobrando isso dele. Não, claro que foi cobrar. Vai lá, pede, te apresenta. Não, nada implica. Fizeram a pressão para ele fazer isso. Pode fazer um pedido para o jogador. Não, nada impede de pedir para o jogador fazer uma tentativa também. Não, não, não. É válido. Não, por favor. É constranger o profissional a fazer uma coisa contra os seus interesses. Mas em 2014, 2016... A verdade é a seguinte... A verdade, Cadu, é que... Não, porque ele tem que ir lá e pedir, porque o Internacional fez tudo por ele. É verdade. Mas ele também paga o Internacional religiosamente com o futebol. Mas dizem que na Argentina foi atendido o pedido do Grêmio. Só um pouquinho, Garbás, só um pouquinho, Garbás. A CBF agiu sim quando o Paolo Guerreiro estava, e não era nem final, era uma quarta de final, não era nem semifinal. A CBF acionou o Paolo Guerreiro quando jogava no Corinthians para não ser convocado para estar à disposição do Corinthians. Isso aconteceu já, mas é isso que eu estou falando. Mas deve ter sido a pedido do Corinthians, não a pedido do Guerreiro. Mas é isso que eu estou falando. É isso que ele está falando. É isso que eu estou falando. Quem tem que... As confederações, elas têm que ajudar os clubes, elas não podem atrapalhar os clubes. Ele está tentando em todas as frentes. Eu nunca vi isso. O Internacional está atirando para tudo quanto é lado, como é bom, está chutando para tudo quanto é fora. Mas tem todo o direito, todo o direito. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas que não têm nenhum envolvimento com o caso, torcedores especialmente, pressão, tem gente de imprensa, para o Guerreiro pedir. O Guerreiro não tem que pedir nada, gente. O Guerreiro não tem que pedir. Ele tem que cumprir a tarefa dele. Você não constrange um jogador a fazer isso. Isso é muito ruim. Mas diz que na Argentina o Grêmio pediu para o Kahneman não ser convocado. Essa é uma tranquilidade. Tem essa notícia. Não, se pediu e não jogou, melhor para o Grêmio. E levou. E levou para o Grêmio. Não foi convocado. Mas não foi o Kahneman que foi lá pedir. Claro que não. Não foi o Kahneman. Mas o Tite já tinha dito que em relação aos times que estão disputando essas finais de Copa do Brasil e de Libertadores, não chamaria... Mas no Tite não dá para acreditar, porque ele não levou o Douglas Costa uma vez que tinha brigado com não sei quem. E leva o Neymar que já brigou 15 vezes. Também tem isso. E não está jogando. E não está jogando. O que não se discute, o que é o caminho, é a revisão do seu carro. É ir na casa dos pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. E aí os pneus estão ficando desgastados, estão ficando carecas. Então você aproveita as promoções que você sempre tem lá na casa dos pneus. É o feirão de pneus que você encontra permanentemente lá na casa dos pneus. Avenida Ceará 1055, lá que fica a casa dos pneus. Então a revisão do seu carro, troca de pneus, é na Avenida Ceará 1055. Quero aproveitar e mandar um abraço para a diretora Miriam, da casa dos pneus, que hoje está aniversariando. Então quero mandar um grande abraço, parabenizar a Miriam por essa data especial aí em função do seu aniversário. Miriam, grande abraço, nossa parceira, companheira, já de muito tempo aqui, a casa dos pneus, nossos dois toques. Então, sucesso pessoal e também sucesso sempre para a casa dos pneus. Nossos dois toques também para a Dede Internacional, que é o novo, é uma empresa, melhor dizendo, né, no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. Dede, competência, confiança e transparência no máticos esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também nossos dois toques para a CEE, 50 anos, CERS, né, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é promoção no CEE. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois, falando internacional, que venceu, olha, ia completar agora no início de setembro, final de agosto, um ano sem vitória no Campeonato Brasileiro, tá certo? Olha, o Inter está ganhando fora em Copa do Brasil, Libertadores, mas Campeonato Brasileiro, olha, ia fazer um bolinho de aniversário aí, um aninho a comemorar, né? Mas os reservas conseguiram essa vitória... Fora de casa, né? Fora de casa, fora de casa, sim, fora de casa. O time reserva em cima do ex-time do Rogério Senna, que agora está no Cruzeiro, que ontem estreou, né, com vitória, 2x0, diante do seu líder, viu, Ângel Garbás, que o Santos, 2x0. Continua líder. Sim, continua líder. Mas o Marinho e o Sampaoli não conseguiram ajudar o Santos, né? É, mas o Santos teve um jogador expulso aos cinco minutos do primeiro tempo. Um minuto. Dois minutos. Aí é fogo, né? Mas é só para já projetando, né? Depois lá na frente, evidentemente, que o Cruzeiro vai ser aqui, o jogo de volta no Beira-Rio. O Inter tem essa grande vantagem, mas não tem dúvida que será outro Cruzeiro, quando o Inter enfrentou ele e venceu lá no Mineirão por 1x0. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o sempre animadíssimo Darcy Filho, Antônio Bovaresco e o polêmico reverente Ângelo Garbás, que hoje está pianinho, está quietinho, surpreendentemente. Tem gente que vai perguntar, tomou o remedinho? Deve ter, acho que alguém vai perguntar. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, os principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as nossas plataformas de Itália. Sou uma emissora aí, multiplataforma, e você tem um email ao vivo em todas elas, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, você participa, né? Mandando a sua mensagem, compartilhando também, seus grupos, seus amigos, compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. A emissora é genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do nosso Rio Grande, produção totalmente local. Um aninho no ar, né? Então vá compartilhando para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. E pelas plataformas de Itália, você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o meu Instagram pessoal, né? Está na tela aí, então, o nosso WhatsApp. Vamos para o nosso WhatsApp aí. Então está aí, meu Instagram pessoal também, para você seguir aí. Cadu Oliveira, Dois Toques. E mensagem também, além do Face, você tem o nosso WhatsApp. 51, código diário, 999-33-9894. Mandando também a sua mensagem. Nosso Dois Toques para a Baidob. Tudo na linha automotiva, hein? Multimídios para todos os tipos de cargos. Mas também lá você encontra automatizações de portão, casa de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Olha, e as películas da Baidob, tanto para carro quanto para residência. Olha, e para residência, está pensando em botar uma película para os seus vidros e tal? É um espetáculo. O pessoal do interior tem o site, www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, além do site, tem dois endereços. Na Avenida Benjamin, que custa 1315, esquina com a São Pedro. E a da Avenida Ipiranga, 5800. Também os nossos Dois Toques para a Vilagem, serviço contábil. Olha, é só você acessar o site, www.vilagem.com.br, ou você ligar. 51, Código Diário, 33341-2211, se torne um cliente lá da Vilagem. Falando interior, você falou interior, né? Interior. Informação, então. Há? 36 minutos, 1 a 1, Volta Redonda e Juventude lá no Rio de Janeiro. Vão empatando essa briga aí dos clubes gaúchos. E esse resultado classifica o Juventude, né? Depois a gente vai dar aqui também a classificação e acompanhando esse resultado, os clubes gaúchos aí, o Juventude, o Ipiranga e o São José, que brigam, né? Para ficar entre os quatro no Grupo B, para participar aí do mata-mata aí, buscando vaga na Série B. O professor Fábio Berti está lá, viu? Acompanhando o Juventude. Se não estiver, está dando aula, mas ligadinho, acompanhando lá o jogo do Juventude. Mas o Juventude está bem encaminhado. Nossa preocupação aí é o Ipiranga e o São José. Bom, o Internacional foi a Fortaleza, com um time totalmente reserva, e aí conseguiu, finalmente, a sua primeira vitória fora de casa. Ia completar um aninho aí e com um jogador que vem se destacando, né? O time do Internacional que tem entrado e tem mostrado condições até no time titular. A gente tem as imagens aí, inclusive, da vitória do Internacional. Ah, que foi caracterizado, né? Que é o Wellington Silva, né? Que marcou. E foi caracterizado aí pelo esse enxame de abelhas, teve que parar. Olha só o que foi. Pararam o jogo, tiveram que... Olha só, hein? O jogo foi parado por isso, até chegou ali. Até os bombeiros também, antes de chegar ali, tiveram que jogar. E o Fortaleza. Grande atuação do Danilo, né? Pois é. Salvou o Internacional no primeiro tempo, com duas grandes... Uma está aí, olha. O Danilo Fernandes, que era o goleiro titular e perdeu a posição por lesão. E aí o Lomba também muito bem assumiu e garantiu a titularidade. Olha as defesas do Danilo. E olha, um goleiro sem ritmo de jogo, que é aquela história. O goleiro tem que jogar, né? Uma coisa é treinar, outra coisa é ter ritmo de jogo. Não me engano, ele jogou o Grenal dos exércitos aqui. Já tinha jogado, é. Mas acho que jogou. Jogou o Grenal. Jogou. Jogou o Grenal, jogou o Grenal. Eu me lembro e não sei, deve ter tido mais algum jogo que eu não estou lembrando. É, o Grenal, ele jogou porque o Lomba... O Grenal eu lembro. Não, não, não. Foi o Grenal e esse jogo... Até porque o Lomba tinha cortado, teve um corte na cabeça no jogo, acho que contra o Palmeiras, se não me engano, né? Outra grande defesa. Mais uma defesa dele, né? Outra grande defesa. Bastante reflexo essa segunda defesa. É, por isso que eu digo. Porque... Um goleiro que está sem jogar, olha, e ele salvou o Internacional no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Internacional chegou à vitória com um gol que a gente vai ver do Wellington Silva, né? Aí foi nos Países Baixos, como se diz, como se diz na linguagem, né? Um dos gols mais feios, não o gol em si, mas a jogada foi uma das mais feias do campeonato. Esse aí é o jogador que o Darcy não gosta. Guilherme Paredes. Agora a conclusão do Wellington foi linda, né? Mas a jogada do Guilherme Paredes trombou com o cara. Mas eu acho que mais... Foi, chutou e foi. Tu não gosta do Guilherme Paredes? Não, eu até não... Não acha bom o jogador? Ele é um esforçado. E aí tem que dar alguma... E ele conseguiu torcer sem querer, né? Torceu de jogador, fez uma jogada tão bizarra. Quem eu acho que está enganando o torcedor e se engana quem que é, é o Wellington. Ah, não pode. Ah, esse não. É o Wellington. Mas ele tem jogado bem dessa. Eu não desafio. Ele é muito hábil, Darcy. Tudo bem. Não posta contigo aí. Ele é muito hábil. Essa aí eu vou concluir com o Garbácio. Ele é hábil jogador. É um jogador que tem entrado, um jogador que tem... Pô, nos momentos difíceis ele pode... É um jogador que pega a bola, vai para cima do adversário. Olha, é o jogador... Agora o que é o treinador, né? O treinador tu conhece no intervalo do jogo, né? E o Odair mudou completamente o jogo exatamente no intervalo. Quando ele mudou o posicionamento do Sarrafiore, e aí o Inter passou a ser o outro. O primeiro tempo foi um terrível, foi um horror, né? E a entrada do Paredes foi melhor... Mas tu não vai falar, tu não vai falar do Odair. Foi melhor que a nulidade do que o coisa, o Trelles aquele, porque agora sim, agora eu estou convencido que não dá mesmo. Custeia querer me convencer, mas esse... Eu não sei, não sei aonde que vira esse jogador que chegou a jogar no São Paulo. Não sei, não sei de onde que tirava. Mas o cara, o empresário dele mereceu uma... Tem que ganhar. Tem que ganhar um troféu. Consegue? Olha, esse aí não dá. Olha, e eu vou te dizer uma coisa. Deram uma porção de jogos para esse cara, por que não dão para o Pedro Lucas, que é da casa? Não, que porção de jogos, mas também não é assim no time reserva. Ele vem jogando em várias partidas do time reserva e o Pedro Lucas não entra. Por que então que não insiste com o cara da casa? Não acredito que o Pedro Lucas é pior do que esse cara. As duas últimas vitórias do Internacional tiveram o D'Alessandro em campo? Mas o que tem que dizer é isso, né? Não, eu fiz uma pergunta... Informação, tá? Foi time reserva e não podia estar. Não precisa se defender, eu só fiz uma pergunta. Eu só fiz uma pergunta. Foi time reserva. O D'Alessandro se dizia que o Internacional não ganhava fora de casa porque não escalava o D'Alessandro. Eu quero dizer que contra o Cruzeiro ele não jogou e o Inter venceu. Ontem ele não jogou, sábado não jogou e o Inter venceu. Eu não estou dizendo que ele tem ou que não tem que jogar. Eu estou contestando aquele argumento. Olha, para justificar o mau resultado, se apostava tudo na ausência do D'Alessandro. Eu estou só dando essa demonstração para dizer que o treinador está mais uma vez certo. Mas ele é titular do Internacional. Aqui, esse jogo do... Fora de casa ele não jogava, Cadu? Não, ele... Mas ele... Tu falou de uma vitória. Agora posso te dar um exemplo de uma vitória com o D'Alessandro fora de casa contra o Nacional. Sim. O D'Alessandro... Não, mas eu vou te dar outra... Outra... O ano passado com o D'Alessandro de reserva, o Internacional descontou na ponta da tabela brasileira. Quando ele entrou, o Internacional caiu. Eu estou te dando uma série de jogos, não é um só. Mas a situação... Porque essa conversa de um jogo isolado não me serve. Eu estou dando uma série de jogos. Não, mas... Mesmo assim, mas não dá para fugir disso. Contra o Palmeiras ele jogou. Perdeu. Ele só não jogou contra o Cruzeiro e seria titular. Não, acho que contra o Palmeiras ele não jogou. Ele entrou depois. Ele não saiu jogando. Contra o Cruzeiro ele só não jogou porque estava... E vai ser titular com o Flamengo, não tenho dúvida nenhuma. Não, mas ele está falando fora de casa. Mas é isso. Mas contra o Flamengo é fora de casa. Contra o Cruzeiro ele só não jogou porque ele estava suspenso. Eu estou só te dizendo que ele... Eu não estou dizendo que ele tem que ser titular ou que ele tem que ser reserva. Eu estou dizendo que o argumento de quando ele joga ou não joga, o Inter perde ou ganha, é muito pobre. Porque o Internacional é um conjunto. Não é somente um atleta. É só isso que eu quero dizer. Não é nada mais que isso. Agora vou dizer uma coisa para você. Falando do jogo do Internacional contra o Flamengo. Eu sou um cara extremamente positivo e não sou negativo. Mas não sei. Eu estou com um pressentimento. É verdade que o Flamengo jogou contra um morto que é o time do Vasco. Que vem, às vezes, enquanto faz uma partida boa. Mas, olha, o ataque do Flamengo é tenebroso. Se aquele cara, o Gabigol, tiver condições de jogo, mas junto com o Bruno Henrique. Olha, os dois somados formam um ataque dificílimo de parar. Eu vi até contra o Vasco o Everton Ribeiro no banco. Olha, 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 eu não sei. Eu vou te contar uma coisa. Pode até acontecer do Internacional voltar morto do Rio. Mas tu tem que olhar o outro lado. O Internacional tem o Paulo Guerreiro, que é um atacante do mundo. Só? Como só? Só. Só? Só. É só o Paulo Guerreiro? Só. O Flamengo tem Gabigol e Bruno Henrique, que são dois jogadores de seleção brasileira. Eu vou te dizer uma coisa. Se não tiver pênalti contra o Flamengo, o goleiro do Flamengo pode se tornar um aliado do Internacional. Porque ele falha com frequência nos gols do Flamengo. O goleiro do Internacional é melhor. Se defendeu dois pênaltis contra o Vasco. Está com moral agora. Sim, claro. Sim, mas o jogo contra o Vasco. Sim, mas o pênalti, como é que foram batidos os pênaltis? Pênalti, ele sempre foi pegador. Ele e o Fábio sempre foram pegadores. Marcelo Groi, Castro, sempre foram pegadores de pênaltis. Estou dizendo assim, se não tiver pênaltis, o goleiro do Flamengo pode ser um... A grande vantagem do Internacional é que eu acho que essa zaga do Flamengo, que tem um cara lá que veio da Espanha, não sei se é um time de segunda ou terceira linha da Espanha, e mais um outro zagueiro, porque o que veio do São Paulo está pisado, então era um rapaz que era da equipe de base. A grande vantagem do Internacional pode ser, quem sabe, contra essas zaga. O Internacional tem consciência disso, ele sabe dessa volúpia, desse ímpeto ofensivo do Flamengo. O Internacional sabe, está consciente. O Lindoso até deu uma declaração até hoje exatamente sobre isso. O Internacional tem consciência, sabe desse ímpeto do Flamengo. Não é porque você está dizendo que o Internacional sabe, mas que o Inter vai ter um esquema aí terá uma estratégia diferente. Claro, evidentemente que ele não quis dizer, mas que já foi combinado com o Daíra a estratégia que o Internacional terá na quarta-feira com essa preocupação. O Flamengo faz da sua casa o Maracanã e fica à vontade, mas este episódio determina que o adversário se multiplique para esse enfrentamento, porque ele está jogando num grande cenário, num grande espetáculo, numa grande casa de espetáculos, que é o Maracanã. Porque no Brasil, quem vence o Flamengo no Maracanã está... Agora, Cadu, Cadu. Ainda ao encontro daquela sua tese aí, que foi contra o Emelec, que ele jogou uma partida com os titulares, com o Emelec, depois foi aquele, morreu no segundo tempo. Não esqueça que foi um clássico contra o Vasco e o Flamengo jogou com o time titular. O Flamengo jogou com o titular. E teve um desgaste, mesmo que o Adama teve um desgaste. Sim, ele... Ah, então. Mas se lembra daquele jogo passado que o senhor falou, que o Emelec... Lembro. Olha o forte da sua preparação. Estou muito lembrado. Agora, o Flamengo jogou contra o Vasco, jogou com o time titular, amassou e entra no Maracanã com muita confiança, porque ganhou um clássico do futebol carátero. Sim, mas o Vasco errou dois pênaltis. Dois pênaltis. Mas ganhou o clássico... Ganhou dois pênaltis, por favor. O Flamengo jogou contra a baba do Grêmio, o Grêmio com galhardo de extremo. É verdade. E o jogo, só para lembrar uma coisa aqui, eu também acho que o Flamengo é um baita time, mas... Claro, vai me dizer assim, ah, mas o Flamengo perdeu um monte de chances. Bom, mas no Vigilho dos Ovos, o gol que decidiu o jogo 3x1 foi aos 40 e... O Flamengo é uma equipe hoje irregular, que o Internacional pode chegar lá e fazer como fez contra o Cruzeiro. Faz um jogo tranquilo, bem feito, aplicado e volta com uma vitória. Tem que trazer vivo, voltar vivo para cá. Pode, claro que pode. Eu vou dizer assim, o Flamengo, para meu gosto, como equipe, ele é mais fácil de ser enfrentado do que o Cruzeiro. Não é mais fácil, é menos difícil do que o Cruzeiro, do que o Internacional ganhou o gol. Mas eu quero ficar só na comparação do Inter com o Inter, senão vai entrar uma bobada, como já tem o... Ah, porque isso daqui eu não estou fazendo nada. Para mim, o grande negócio vai ser a defesa do Internacional e os caras fechados no meio de campo, porque o Palmeiras é o time mais perigoso no ataque do futebol brasileiro. O Flamengo é o time mais perigoso no ataque do futebol brasileiro. É o time que amedronta mais os times, é o ataque do Flamengo. Que nem tinha aquele ataque, o Sávio Romário e Edmundo. Nunca fez nada. Muito bom, foi no papel. Sim, mas todos eles se julgavam estrelas e agora não. Ah, não, esses não são estrelas. Esses não são, mas não se julgam. Para enfrentar o Flamengo, tu tens que jogar como joga o Internacional, aplicado, pegado, como fez o Corinthians, pegou, marcou. O Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense. Para enfrentar o Flamengo, tem que fazer... O Atlético Paranaense. Isso foi estrelas e o direitoso. E o Cadu? Isso é bem no caminho do Internacional. Está bem na posição do Internacional. Levou um gol no primeiro tempo, mas não se apavorou, botou a cabeça no lugar, voltou no segundo tempo, foi lá, fez o gol de empate. E o Internacional terá uma grande perda sem o Edenilson, né? Não, ainda não. Não? Provavelmente, provavelmente não tenha mesmo. Mas ele não foi confirmado ainda, ele está fazendo tratamento, ele pode aparecer. Não foi confirmado ainda pelo Internacional que ele está fora desse jogo. Ah, não, vocês estão escondendo o jogo, então, né? Não sei. A surpresa pode estar aí. Amanhece, enfim, ele está fazendo um tratamento intensivo com a possibilidade de jogar. Bom, a certeza você tem na escolha do seu banco. O nosso banco, o Banco Grande, o Banco dos Gaúrs, é o Banrisul, né? Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Sabe, essa que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí, dar uma mexida na sua casa, em pintar, em formar, construir, enfim, aí você encontra tudo que você precisar lá na Ferrage Lampião. Há uma infinidade de todos os materiais que você tem lá, uma grande variedade também, olha, de lâmpadas, refletores, luminárias, LED, tem televenda, tem teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você, Garbássio, 51, código diário, 3340-0899. E o WhatsApp também, 51, código diário, 991-800-162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Você chega lá, um atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto e do João Carlos à sua disposição, estacionamento também ali na porta, não são aqueles estacionamentos longos, deixa o carro que tem caminhão. Fica tudo ali à sua disposição. Até porque o próprio, a frase, o próprio slogan da Ferrage Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que você encontra tudo o que precisar. Vai em outra, corre o risco de não encontrar. Então, vá direto a Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Até porque são mais de 30 anos do mercado, já diz o que é a Ferrage Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques, dando atenção, pelo menos algumas aqui das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o sempre animadíssimo Darcy Filho, Antônio Bavaresco e Ângelo Garbás, que é o polêmico e irreverente Ângelo Garbás. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades nossas e o Grande Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, você participa, mandando a sua mensagem. Compartilhando também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. É só você digitar RDC TV digital. Tem o meu Instagram também aí, do Instagram pessoal, que é caduoliveirodoistoques. E o nosso WhatsApp também para você mandar a sua mensagem. 51, código de diário, 999-33-9894. Nosso Dois Toques para... Olha, é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. É ciência, estética e saúde. Lá você tem diversos procedimentos aí à sua disposição. Para você ter uma melhor ideia. Olha, tem procedimentos faciais, corporais, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa. Não é questão de estética, é questão de saúde. Aquela barriguinha saliente, aqueles pneuzinhos do lado. Tem também nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar. Para amenizar, para acabar com a sua calvência. Então, todos esses procedimentos e muito mais, você tem lá na Estética, Ciência e Saúde. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 4066-19-09. O WhatsApp também, 51, código de área, 997-67-19-09. Mas todas as informações que você precisar e queira, você tem nas redes sociais da Ciência. No Instagram, no Facebook, você acessa e lá você tem todos os procedimentos para você ter mais detalhadamente e também obter todas as informações. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguro, Assistência Financeira e Previdência. É o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que está nessa briga aí, no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, para garantir vaga aí. Os resultados, o São José não perdeu nesse final de semana, perdeu para o Remo por 2 a 0. O Ipiranga, que é outro gaúcho, também perdeu em casa para o Boa Esporte. E o Juventude, jogo encerrado, né, Bavarese? Isso, 2 a 2. Empatou 2 a 2. Ele estava perdendo, virou o jogo, Carlos Henrique, seu segundo gol, e depois de voltar a redonda empatou, mas com esse resultado, o Juventude está classificado para a próxima fase. E lá de Capão da Canoa, o Feterman diz que gostou da combinação da nossa roupa, viu? Um abraço para o Feterman. Conhece o Feterman? Lá de Capão da Canoa, ele diz que até a manta está igual. Então vamos lá, então fala todo aqui, ó. Como é que é? Se combinaram na roupa esta noite, o Darcy Filho e o Garbasky, até a manta. Abraço grande aos amigos, aqui em Capão da Canoa, frio de Rengué Cusco. Grande abraço ao Bavaresco e também ao Cadu sobre o comando do grande Cadu. Posso abrir uma sessão Maguila aqui? Pode, pode. Mas só para a gente completar essas informações aqui, ó. O Juventude é o líder do grupo, o Paysandu, que vem com 27, o Remo com 26, o Ipiranga com 25, o Volta Redonda com 25 e o São José. O São José está na sexta posição. Só que o São José... Todos têm chance. O São José depende um exclusivamente dele. O São José, Jota, no próximo final de semana com o Volta, se vencer, vai estar classificado. Por quê? Porque Paysandu e Remo é o clássico, né? E aí um vai matar o outro. O Ipiranga tem o Juventude também, ou seja, então o São José depende, mesmo estando na sexta posição... Que sensacional essa série. Depende única e exclusivamente de uma vitória diante do Volta Redonda no próximo final de semana no Paço da Areia. Um abraço ao pessoal que está me assistindo aqui, o Marcelinho, o Renatinho, o pessoal Bruno, o pessoal da Confraria lá que eu tenho no Clube do Comércio. Uma vez por mês a gente se encontra para tomar um zoom bacana ali. Maravilha. Olha aqui, o Ivan Augusto diz assim, Grêmio 3x0, fora os ameaços. O Cristiano tomou do Inter e escapou de tomar mais no Beira Rio. Em relação ao quê? O Palmeiras. O Palmeiras. Ah, o Márcio Copete. Se o Inter tirou o Palmeiras, o Grêmio também tem condições de se jogar o que sabe. É verdade. O João Francisco Marquesan. Há um ano da onde? Teve Brasileirão de janeiro a março. Sim, mas desde o ano passado. Ah, tu falou que era um ano que não ganhava fora. Sim, desde o ano passado. Então, o João não ganhou ano passado, fora. A última visória, casualmente, curiosamente, no Nordeste, tenha sido, contra o Bahia, contra o time tricolor, vermelho, azul e branco. E se for rigoroso, ainda não ganhou, porque foram as reservas. Só se for rigoroso. O Maurício, lá da Visiótica, torcida da Holanda invadiu hoje o Dois Toques. São os holandianos. Os holandianos. E diz também o Maurício, trele sem condições de jogar no Inter. Hugo Larroque, 100% algodão, rapaz. Garoto. Informação, Neymar a um passo da Juventus. Vai de bala e mais 100 milhões de euros. Permanece mesmo o salário do Neymar. Não, mas 100 milhões e o troco de bala, entendeu? É, de bala. 37 milhões por temporada. Um abraço a todos. Por falar nisso, o Atalanta está aí levando... Parece que vai chegar na proposta. Será que é verdade? Pois é, porque o Atalanta, inclusive, se classificou para a Copa... Para a Champions, né? Para a Champions, né? Se levar o Luan é uma loteria para o Grêmio. Desde que pague o Grêmio, o que é, né? É, ou até menos o Grêmio aceita. Eu acho. Hã? Eu também acho, porque falta um ano para o fim do contrário. Só que eu não vejo essa proposta chegando. Acho que se chegar, vai ser bom para todo mundo. Para o Grêmio, para o Luan. Nessas alturas do campeonato, o Patrick... Quero saber o seguinte, quem é que vai ser vendido primeiro? O Luan ou o Rodrigo Dourado? Ah, boa. Pois é. Olha aqui, o Luiz Carlos pergunta... Boa noite, esse senhor aí é flamenguista, é para ti? Para mim? Não, eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho. Agora, sou realista. Flamenguista com realista rima. E o que eu vi do ataque do Flamengo é de amedrontar. Estou assinando aqui. Só viu Flamengo agora, tu não tinha visto Flamengo antes, né? Como? Não. O que eu vi, o ataque do Flamengo... O Gabigol e o Bruno Henrique é de amedrontar, rapaz. Então, tá, diz para o Daíl Esquito e não entrar em campo, então. Não entra em campo, entra em campo. Não, eu estou prevenindo. Tomara que o Daíl me ouça. Muito tempo, Paulo. Tem um que dizer assim. Tomara que o Daíl me ouça. Tem um que dizer aqui, ó. Que é o cara do jogo... O Jorge Jesus fez uma coisa certa. Botou o Vitinho na reserva. Aí já começou... E nem entra mais, né? Não só na reserva, como quase não entra. Porque ele chegou aqui dizendo que o Vitinho era o atacante. Aí ele começou a ver. Agora aqui, ó, Cadu, a gente tem que estar saudando é o fato que a gente está às vésperas de, de repente, ter os maiores, os maiores, dois clássicos da história do futebol gaúcho. É verdade. E muito perto. Ah, vamos para a história, né? Eu nem vou entrar no mérito da Libertadores, porque ainda não ficou jogado o primeiro jogo. Mas na Copa do Brasil a possibilidade é muito grande. Mas é o jogo dos tostões contra os milhões, né? Nós aqui da província Grêmio Internacional, que não tem tudo isso, contra os milionários. Você é para ti, ó, que o... De novo? Não, o Nico Lopes vai ser o cara do jogo. A Copa do Brasil não é contra milionários. A Copa do Brasil é contra milionários. O que é para mim, mais uma vez? Porque eu te respiro isso, que o Inter não tem ataque. O Cristiano Rocha, o Luciano, está escrito na Libertadores? Está. Sim. Está. Vai estar no banco amanhã. Está. Não está na Copa do Brasil. É. Não, é, não. Mas é uma volta. Não está na Copa do Brasil. Porque ele jogou pelo Fluminense. Vamos lá. O último jogo pelo Fluminense foi contra o Santa Cruz. O professor Hensel. Boa noite a todos. Vocês acham que se o Grêmio levar um gol amanhã, estará praticamente fora da Libertadores? Não seria o caso de jogar com três zagueiros para evitar tomar o gol? Não. Não, mas o Grêmio não vai jogar. O Grêmio não tem. Tem que fazer escória. Entre grandes... Tem que se cuidar do contra-ataque do Palmeiras. Entre grandes não dá para fazer nenhuma previsão. Tem que se cuidar do contra-ataque do Palmeiras. Só isso. É isso. E principalmente matar o Dudu. Não deixar o Dudu jogar. Ponto final. Como sempre, saímos daqui. Vamos ao Barranco. Restaurante de Vascaria mais premiada do Rio Grande do Sul. Referência nacional, né? Olha, não esquecendo que terça, quarta e quinta, os minutos, promoções do Barranquinho, né? E eu vou para lá em qualquer lugar com o meu quê dessa moto. Dois endereços. Avenida Ipiranga, 81, 13 e a mais recente revenda na Avenida Ceará, 370. Agora você vai sair com uma balada, não quer saber de blitz, vai para o cinema, para o teatro, futebol. Aonde você for, não quer saber de estacionamento, teletáx. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Quero mandar um grande abraço para os irmãos Pertucci. Fica ali na São Pedro, 11, 05. Melhor pastel de Porto Alegre. Fui lá hoje visitar o meu amigo Fernando na Gafama e como sempre passei lá e não deixei. A gente faz você mesmo. Eu vim da Ceará, São Pedro, 11, 05. Melhor pastel de Porto Alegre. Na sequência aí vem o Cruzando as Conversas. Hoje com a entrevista com o prefeito, né? O Antônio Cetolim, que é o prefeito e o presidente da Fórmula e o prefeito de Garubaldi. Então, sempre assunto extremamente... Recém-impossado. Recém-impossado, é verdade. Então, na sequência com o Guilherme Macalossi. E a nossa programação toda que estamos ao vivo lá de Gramado, cobrindo o 46º Festival de Gramado, atração aqui em toda a nossa programação da nossa RDC-TV. Bom, a meia-noite tem Joias na TV com o Rossana Rocha. Sempre diz, olha, não tem data para você dar de presente uma joia para a esposa, para a namorada, para a filha, para a mãe. E, na sequência, vem as Joias do Cadu, a uma da madrugada, repetindo o nosso Dois Toques. E logo após, o nosso Dois Toques vem virando o jogo com o Rogério Amaral na madrugada. E toda a programação da nossa RDC-TV. A todos vocês, voltamos amanhã às 21 horas, né? Com o nosso Dois Toques. A todos vocês, continuem aqui a programação da nossa RDC-TV. Um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Previdência e Seguro de Pessoas.